Eu tive um sonho que eu estava certo dia no congresso mundial discutindo economia Nessa canção do Gilberto Gil, um sujeito sonha que está no congresso mundial de economia. Parece pesadelo, eu sei, mas calma. No sonho, esse sujeito apresenta planos grandiosos para o Brasil. Mais indústrias, mais energia, mais desenvolvimento. Só que no meio da palestra, um velho se levanta e sai da sala assobiando. É a senha para a plateia toda ir embora e deixar o sujeito falando sozinho. Então ele olha para baixo e percebe que está nu. Mas o sonho não acaba aí. No fundo, é aí que ele começa de verdade. Porque depois disso, o sujeito acorda, vai até a rua e se depara com uma grande passeata. Estudantes e trabalhadores estão cantando uma mesma palavra de ordem. Viva o índio do Xingu Viva o índio do Xingu O Gil escreveu essa canção, que se chama Um Sonho, em 1977. Naquele momento, a ditadura colocava em prática seus planos de um Brasil desenvolvido, passando os tratores sobre a Amazônia. E o Xingu se afirmava como símbolo da luta dos indígenas por seus territórios. Um sonho que inspirou conquistas históricas na Constituição de 1988. Eu sou Guilherme Freitas e você está ouvindo Xingu, Terra Marcada. Episódio 4, Um Sonho Meu nome é Rubens Valente, sou jornalista há 31 anos, formado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e trabalho no UOL como colunista em Brasília. O meu nome é Olímpio Serra. Eu sou antropólogo, sou da Associação Brasileira de Antropologia. Meu nome é Megaron de Carramay, sou da etnia Kayapó, da terra indígena Capô do Janina. Eu sou Ailton Trenac, estou falando com vocês daqui da aldeia do povo Trenac, na margem esquerda do Rio Doce, em Minas Gerais, na região leste. Próximo aos altos espíritos são. Nos anos 70, quando Gilberto Gil escreveu sobre aquele sonho, a realidade era bem diferente. É o que a gente percebe nesse cine-jornal lançado em 1971, durante o governo do general Médici, para anunciar a construção da Transamazônica, a estrada de mais de 2 mil quilômetros que rasgaria o Brasil do litoral do Nordeste até o interior do Amazônia. O filme começa com a imagem de uma árvore enorme sendo derrubada. A ditadura via a Amazônia como uma região desocupada, disponível para colonização, como uma região de fartura ainda não explorada. E a política do regime militar teve consequências brutais para os povos indígenas. A relação de 21 anos dos militares com os indígenas, ela foi extremamente atritada e turbulenta. Eu conversei sobre isso com o jornalista Rubens Valente, autor do livro Os Fuzis e as Flechas, histórias de sangue e resistência indígena na ditadura. Nós tínhamos basicamente duas populações indígenas grandes, as que na época se chamavam aldeadas e as ditas de forma difamatória, as comunidades hostis, que nada mais eram do que hoje nós conhecemos como índios isolados, que simplesmente queriam continuar vivendo seu modo de vida, que praticavam há milênios. Então, são duas políticas diferentes que a gente pode avaliar. Como a ditadura encarou esses dois grandes grupos. Quando a ditadura, no final dos anos 60, decide desencadear um programa de desenvolvimento da Amazônia, chamado PIN, ou também chamado de Operação Amazônia, basicamente era o que os militares chamavam de se apossar desse grande vazio. Começam a traçar essa ideia de que a Amazônia estava abandonada e que precisava de uma integração. No meio do caminho havia os isolados. E o governo então se... Ah, tudo bem, então vamos criar aqui uma coisa de emergência para tentar amenizar esse impacto. Mas isso era tudo para inglês ver. Coletei depoimentos, por exemplo, de um sertanista que, enquanto conversava com o indígena, para explicar a ele, olha, está vindo aí uma estrada que vai passar na sua terra, vai destruir sua aldeia. Havia os sons das máquinas, os tratores, atrás. O governo chegou a criar uma super funai, que se chamava Poama, que era toda feita por militares para desenvolver essas obras, atropelar qualquer cuidado indigenista, antropológico. Há um general da época que fala, não há grupo humano que eu não retire do caminho de uma estrada. A ditadura fez uma intervenção brusca na política indigenista brasileira. Em 67, extinguiu o Serviço de Proteção ao Índio, que tinha sido criado em 1910 e teve o Marechal Rondon como primeiro diretor. A decisão foi justificada por denúncias de corrupção e de maus-tratos a indígenas. Elas foram reveladas em um relatório de mais de 7 mil páginas, produzido pelo procurador Jader Figueiredo a pedido do governo. Mas o relatório deixou de fora uma série de violações cometidas pelo próprio regime. O relatório Figueiredo é feito em 1967. Ele também fala, pelo que ele omite, ele não abordou todos esses projetos que nós colocamos aqui. Ações do regime militar, como a retirada dos indígenas chavantes de Maraú e Ticete. Em 1966, são retirados em aviões da FAB para a terra indígena de São Marcos. 100, 120 indígenas morrem de vários surtos, de várias doenças, como resultado direto dessa transferência do regime. Assim como todo o conflito com os índios machacalis em Minas Gerais. Assim como a quase extinção dos índios cararaós no Pará. Então, esses são episódios onde a ação do regime militar foi determinante para a morte dos indígenas. E esses episódios são omitidos no relatório Figueiredo. Ele leva à extinção do SPI. Albuquerque Lima era um general com ambições políticas do governo militar. Ele queria ser o presidente da República. E ele vira o ministro do interior na época. O SPI era vinculado ao ministério dele. Então, eu entendo que o Albuquerque Lima tentou usar a corrupção existente real nos postos do SPI em todo o Brasil como uma bandeira política. Por que o SPI? Primeiro, ninguém havia ainda feito essa devassa desde o golpe. Segundo, era um reduto trabalhista. Vários cargos ainda estavam sendo ocupados por pessoas mais ligadas a Jango, próprio Vargas, Getúlio. Então, era uma espécie de foco de esquerda na visão militar. O que aconteceu é que saiu do controle, realmente. Quando o relatório acaba, a imprensa internacional, principalmente, a local também é brasileira, começa a falar em genocídio indígena. Então, o governo começa a recuar do relatório. Então, o relatório é um tiro que saiu pela culatra. E, a partir daí, o governo militar tenta panos quentes nessa situação. Aí chama uma expedição da Cruz Vermelha Internacional ao Brasil, uma expedição controlada em 1970, que vai só em alguns lugares. No final de 1967, foi criada a Fundação Nacional do Índio, que passou a concentrar as políticas indigenistas do governo federal. Mas a FUNAI, presidida por generais durante a ditadura, não mudou a forma como os militares tratavam a Amazônia e os povos indígenas. A relação do regime militar com o parque indígena do Xingu é um capítulo à parte. O parque foi uma herança dos governos civis, mas virou uma espécie de vitrine da política indigenista oficial. Enquanto os tratores da ditadura estavam à solta nas florestas do país, o Xingu era exaltado na propaganda oficial como um Éden mantido pelo Estado. Esse cinejornal mostra uma visita ao Xingu feita pelo general Cordeiro de Farias, ministro do Marechal Castelo Branco, em 1964. E já ali, pouco depois do golpe, se anunciavam os planos da ditadura para a Amazônia. A região do Xingu é uma dessas áreas virgens do Brasil integrada na Amazônia e com as suas alegrias primitivas entre a selva, os caudais, os mitos e as encantações dos índios. O general Cordeiro de Farias, ministro do interior, no propósito de incentivar o desenvolvimento regional, visita o Xingu, a fim de colher elementos para atuar objetivamente na área, com o instrumental do seu ministério. Os índios do Xingu são fortes, vivem da caça, da pesca e de uma agricultura rudimentar. Todavia, já receberam alguns benefícios da civilização, como assistência médica, instrumentos de lavoura e até escolas. No grande mundo do Xingu, a vida é ainda paradisíaca e transcorre no fabuloso anfiteatro da selva tropical, onde mergulhou o sertanista Vilas Boas, que integra aqui a comitiva ministerial. Nos primeiros anos da ditadura, Orlando e Cláudio Vilas Boas tiveram que se equilibrar numa posição delicada. Eles sempre fizeram a diplomacia entre os povos xinguanos e o Estado, mas agora tinham que lidar com um governo abertamente hostil aos indígenas. Com a chegada do progresso brasileiro, a Amazônia virou um canteiro de obras faraônicas e um léu dourado para garimpeiros e fazendeiros. Os indígenas que viviam fora dos limites do parque ficaram ainda mais expostos. Numa entrevista de 68, Orlando explicou esse desafio. Agora, acontece que os índios, esses índios que estão na periferia do parque, uma vez atraídos, eles virão para dentro da área de reserva. Esse vai ser o objetivo nosso futuro, quando atraídos, os índios, o canha-câne. É chamá-los para dentro da área do parque. Esses índios serão mais tarde atraídos e ficarão dentro da área do parque. Nós temos uma política só trabalhado para fazer natação quando o índio está sendo hostilizado por civilizado ou sendo hostilizado por outro índio já pacificado. Quando o índio está quieto dentro da mata, mexer com ele é quase uma injustiça, é errado. Nesse período, os Vilas Boas lideraram operações para transferir quatro povos para dentro do parque do Xingu. Tapayuna, Kayabi, Panará e Kipeng, que eram conhecidos como Tikão. Em 73, o território dos Panará, no Mato Grosso, foi atravessado pela BR-163. Dois terços dos Panará morreram por causa de doenças, da miséria e de maus tratos. Os sobreviventes foram levados para o parque em 75 e só 20 anos depois voltaram para o que havia sobrado de suas terras. Os Iquipeng, os Tapayuna e os Kayabi, também chamados de Kawai Ueté, vivem até hoje no território indígena do Xingu. Quando a ditadura começa a encontrar esses grupos, primeiro eles chamam o Orlando. Orlando, precisamos fazer uma obra assim assada, como fazer o que fazer. Os militares tinham dificuldade nessa tarefa. Então, meio que eles se valiam desses nomes civis para a sorte de muitos grupos indígenas, certo? Porque esses civis conseguiram alguma proteção a duras penas. É uma história bastante ambígua, porque ela traz a segurança e traz a morte. Então, a obra chegou, os índios estão morrendo, há dificuldade aqui de alimentação, o que vamos fazer? A primeira saída era, vamos levar para o Xingu. Inclusive, nessas transferências, por exemplo, no caso dos Panarás, 12 morreram quando chegaram, porque eram transferências traumáticas para esses grupos. Inclusive, os indígenas eram meio que enganados. Dizia-se assim, vamos para lá, que lá terá uma vida melhor. Provavelmente, Orlando e essas pessoas tinham as melhores intenções do mundo. Era salvar aqueles grupos indígenas. E, de fato, conseguiram. Esses quatro não se extinguiram. Naquele momento, era a boia de salvação. Outra estrada aberta pela ditadura atingiu em cheio o parque indígena do Xingu. Em 71, contrariando os irmãos de Vilas Boas, o governo inaugurou um trecho da BR-080 que cruzava a parte norte do parque. O traçado isolava o território dos Caiapó, também chamados, na época, de Tchucaramã. Liderados pelo cacique Raoni e por seu sobrinho, Megaron Tchucaramã, os Caiapó protestaram. Começava ali um embate que ia se estender até a década seguinte. O regime resolve cortar o norte do Xingu com a BR-080. Nesse momento, aquele parceiro dos militares, parceiro estratégico, em prol dos índios, Orlando Vilas Boas, se insurge contra a obra. Então, aí vem o divórcio. E ele começa a dar entrevistas para os veículos internacionais do Orlando. O Cláudio também. Nesse momento, então, o regime militar torna o Orlando um alvo. E o Cláudio, eles começam a ser seguidos em palestras, começam a ser alvo de documentos internos, críticos, negativos. Há um esforço para dar o Prêmio Nobel da Paz aos irmãos Vilas Boas, o regime militar atua contra. Faz o pocê imenso sobre os três irmãos e vai lá nos anos 40 e 50 pegar tudo o que eles fizeram na vida, cujo objetivo era diminuir os filhos Vilas Boas. Isso resulta na saída do Orlando da Fundação Brasil Central em 1974, 75. Depois que Orlando deixou a direção do Parque do Xingu, Em 75, quem assumiu o cargo foi o antropólogo Olímpio Serra. Ele conhecia bem a situação dos indígenas sob a ditadura, porque tinha participado, em 68, da CPI do Índio. A CPI foi criada pelo Congresso para investigar denúncias de ataques a povos indígenas e invasões de terras tradicionais. Por sugestão do Olímpio, os deputados visitaram aldeias de todo o país para documentar os abusos. Uma dessas visitas foi a terra dos Apinagés, no atual estado do Tocantins. Ela foi registrada pelo cineasta Hermano Pena para o documentário Índios, Memória de uma CPI. Os invasores que estão vendendo as terras do Índio, o senhor tem reclamado como chefe do posto? Tem, tem. Qual é a resposta dele? Olha, esse, nesse mês passado, eu falei para ele, agora ele ia para lá, para falar, aí depois quando volta, ele dá uma resposta. Esse, eu estou esperando, até o dia de hoje, ele me... A CPI foi interrompida em dezembro de 68, quando o AI-5 caçou vários deputados que faziam parte dela. Mas deixou um legado importante. O testemunho dos indígenas sobre os abusos que sofriam mostrou, para quem quisesse ver, que a mentalidade colonial continuava em vigor no Brasil do século XX. Eu conversei sobre isso com o antropólogo Olímpio Serra. Nós fomos a grupos ali próximos a Marabá, que começava aquele garimpo enorme lá próximo a Marabá, e lá havia uma população como o Xicrim, e havia um povo gaviões, para que eles ouvissem esses índios. depois fomos ao Maranhão para ouvir os Canelas, os Guajajara, e ficaram bastante impressionados com o tratamento que se dava a eles, não só do serviço de índio e da FUNAI, mas a ideologia do povo brasileiro, essa manutenção do colonialismo, mesmo depois de termos evitado o colonialismo externo, nasceu o colonialismo interno. Quando Olímpio assumiu o parque, ele trabalhou pela autonomia política dos povos xinguanos. Um passo importante foi a demarcação do perímetro oficial do território, em 78. Até ali, o governo reconhecia a área do parque, mas ela não estava totalmente demarcada. Isso facilitava invasões e intervenções do governo, como a construção da BR-080. Outra medida do Olímpio foi incentivar a participação dos povos xinguanos na administração do parque. Quando eu cheguei, nós tínhamos jovens indígenas. Por exemplo, um que foi diretor do parque, o Megaron, alguns caiabi, que foram buscados para funcionários no posto, para que aprendessem a administrar, colaborar com o trabalho e aprender certas coisas. Um deles, um menino que estava no posto, o Leonardo, com talento, com mecânica, e foi comercializado. Quando eu vi isso, logo, em 76, eu pedi a contratação deles como funcionários da FUNAI, que era criminoso você terceirizar, sem direito, as coisas que o trabalhador tem, virar um funcionário. Isso foi fundamental. Outra coisa foi incentivar as lideranças para que elas falassem sobre as suas questões, as necessidades e tal, que discutíssemos para ver a capacidade de dirigir isso. O Olímpio também incentivou encontros entre os povos xinguanos e indígenas de regiões vizinhas, ajudando a desarmar conflitos antigos. E assim ele também acabou incentivando hábitos que fazem sucesso até hoje no Xingu. Uma das vazantes para essas ideias foi o futebol. No primeiro jogo oficial de Xingu de 2015, e agora, é juiz que vai autorizar agora a primeira pela volta e afeitos do povo O Povo Calabalo! O Povo Calabalo! E a turista juiz! E vamos agora! Eles jogavam com o pessoal da escola palhista e eles adoraram o futebol. Nós fizemos o convite à seleção chavante para ir lá jogar com a nossa seleção do alto chute. Foi uma beleza! Os chavantes vieram com o tempo, fizeram suas casinhas e depois de uns três dias fizemos o jogo das duas seleções. E a nossa ganhou um espetáculo. Eu fiquei muito alegre. Todas as lideranças lá do Alto Xingu adoraram. Ele também tentou promover outro tipo de contato do Xingu com a cultura dos brancos. Então, uma ocasião, eu fiz um evento lá. Foi levar o Corpo de Dança de São Paulo para ir lá fazer uma exibição para eles. E não fazer o contrário. Tirem lá documentar as danças deles para esparramar. Foi um sucesso. Eles adoraram aquilo. E o pessoal do Corpo de Bairro ficou encantado com a arte deles, com a oportunidade de ir ali. E, curiosamente, eles achavam que era um ritual meu. É assim? É assim. É para vocês tomarem conhecimento. Como é importante para não indígenas verem o que vocês fazem das suas danças, da sua... E isso foi muito bom. Mas foi justamente um atrito na relação com a cultura dos brancos que precipitou a saída de Olímpia do parque. Num oferecimento de ODD em pó, que fez o livro Receitas dos Artistas, você vai assistir agora a Aritana. Em 78, a TV Tupi anunciou que ia gravar em Aldeias do Xingu uma novela chamada Aritana, mesmo nome do líder El Alapit, que já era uma figura conhecida na época. Tinha até participado da Bienal de São Paulo, como a gente viu no episódio passado. Nem vale a pena entrar em detalhes sobre a trama. Basta dizer que os protagonistas eram Carlos Alberto Riccelli e Bruno Lombardi. Ele interpretava o filho de um branco ou uma indígena que tentava salvar a terra de seu povo. E ela era uma moça da cidade que se apaixonava por ele. Enfim. O Olímpia foi contra as gravações. Até porque o Estatuto do Índio proibia o uso de imagens dos indígenas para fins lucrativos. Os líderes xinguanos apoiaram o Olímpia. Mas Assis Chateaubriand, dono da TV Tupi e velho amigo dos Vilas Boas, ganhou a disputa. A novela foi gravada no Xingu e Olímpia foi afastada. A Tupi estava em falência. Aí inventa esse teatro, essa novela, a ritana, e vão fazer essa novela lá. Sem respeitar o Estatuto do Índio e sem dar um centavo de cachê. Para os indígenas, antes de sair, eu falei com eles. Vocês não têm que admitir essas coisas. Se querem fazer cinema, não sei o quê, que discutam com vocês, se vocês permitem. E que paguem se usarem vocês de cenário, de figurante, sei lá o quê. E isso eles levaram a sério. O Olímpio deixou o cargo, mas até hoje tem amigos no Xingu. E naquela altura, os direitos indígenas tinham virado uma causa nacional. Na segunda metade da década de 70, o governo do general Ernesto Geisel tentou emplacar um projeto que, na prática, tiraria direitos dos indígenas e abriria caminhos para a usurpação de terras tradicionais. Nessa época, surgiram várias organizações que se opunham a isso. Comissão Pro-Índio, Associação Nacional de Ação Indigenista, Comissão Pro-Yanomami, União das Nações Indígenas. Em plena ditadura, os indígenas se afirmavam como símbolo de resistência. Um índio descerá de uma estrela colorida e brilhante De uma estrela que virá numa velocidade estondiosa E pousará no coração do hemisfério sul Na América E isso ecoou na cultura da época. Em 77, mesmo ano em que o Gil escreveu sobre aquele sonho com o Xingu, Caetano Veloso gravou a música Um Índio. Naquele mesmo ano, Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema em homenagem aos Panará, um dos povos exilados no Parque do Xinguê, que Drummond chamou, em outro poema, de Parque Maravilha do Xinguê. Em 78, os cineastas Jean-Pierre Dutilei e Luiz Carlos Saldanha lançaram o documentário Raoni, que era narrado pelo Marlon Brando e chegou-se indicado ao Oscar. O filme mostrou ao mundo a luta dos Caiapó por sua terra, que tinha sido atravessada pela BR-080. Então, eu queria conversar com o Presidente Fondais, para mim saber, ele vai aumentar mais o parque aqui. Quando o patineiro chegar lá, então ele morre tudo lá. O patineiro é... O que algum parou para nós é índio ou é bicho. Não é índio ou não é bicho, não. Índio ou não é... não é macaco, não é anta. Não é bicho, não. É gente mesmo. É gente mesmo. Em 84, cansados das invasões e ameaças, os Caiapó interditaram a BR-080 e interromperam o funcionamento da balsa que cruzava o rio Xingu. Eles exigiam a demarcação de suas terras. Afunais chegou a mandar funcionários para negociar, mas eles acabaram reféns. A tensão durou mais de um mês. Como os outros índios do Xingu, Megaron está pintado para a guerra, mas trouxe uma notícia tranquilizadora. Os Tuchu Carramã vão cumprir o pacto de não-agressão que fizeram com a polícia militar. Por enquanto, o pessoal está lá, dentro do limite, dentro da reserva. Eles não estão pensando em atacar Bang Bang, nem os fazendeiros, o vizinho nosso. Os Caiapó conseguiram o reconhecimento da terra indígena Capotujarina, onde vivem até hoje. Em maio de 84, Raoni, Megaron e uma comitiva de líderes foram à Brasília encontrar Mário Andreasa, ministro do general João Figueiredo. Na reunião, o Raoni deu um puxão de orelha em Andreasa. Às cinco e meia da tarde, os caciques chegaram ao Ministério do Interior, discutiram com os assessores e chegaram a um acordo. Depois, o ministro Andreasa falou o cacique Raoni. Puxou as orelhas do ministro e o cacique Crumari colocou um cocar em Andreasa. Eu sou seu amigo e quero que agora você também seja sempre meu amigo. Bom, eu gostaria assim, né? Como você toma conta seu povo aqui. Eu também, gente grande. Gente tem coragem para falar com um homem grande também. Outra consequência do protesto foi que, em 84, pela primeira vez, um indígena assumiu o posto de diretor do Parque do Xingu. Era Megaron Tchucaramãi, o sobrinho de Raoni. Bom, aconteceu a briga toda. Foi negociado com o ministro do interior, na época, Mário Andreasa, a demarcação do Caboto, a demarcação do TRT na Caboto, mudança da presidente da FUNAI e negociamos tudo isso. A gente já era funcionando na FUNAI, a FUNAI já tinha contratado nós, e mais indígenas, mas serviço de chefe de posto, tomar conta do posto indígena, nós trabalhávamos, né? Mas nunca a gente chegou nesse nível de diretor do parque, coordenador. Então, para nós, indígena, foi muito importante, porque a FUNAI, governo, na época, contratou muito indígena. Aqui no Parque do Xingu, na TRT na Caboto de Alina, foi aí que aconteceu algumas mudanças de contratar indígena. E foi muito bom. O governo acreditou, confiou em nós, né? E nós também confiamos na FUNAI e começamos a trabalhar para atender os indígenas, né? A vitória dos Caiapó teve tanta repercussão que, logo no ano seguinte, em 85, foi celebrada no Carnaval. A escola carioca Tradição desfilou com o samba-enredo Xingu, o Pássaro Guerreiro, de João Nogueira e Paulo César Pinheiro. Pássaro Guerreiro! Caraíba quer civilizar o Mico Número Caraíba quer tomar as regras do Xingu Pintado com tinta de guerra o índio despertou Raul despertou O demite da aldeia Fortunas e arco de festa de pacões De repente eram machos e canhões Na mão de queguegueia Caraíba quer civilizar o Mico Número Nessa época, o Raoni também apoiou outros povos que lutavam por suas terras. Em janeiro de 1985, ele foi até os Apinagés, aqueles mesmos que, em 1968, já denunciavam invasões para a CPI do índio. A aldeia dos Apinagés fica às margens dessa estrada, uma estrada muito conhecida a Transamazônica. A Polícia Militar de Goiás montou aquela barreira lá para evitar a entrada dos fazendeiros na aldeia, mas hoje permitiu a nossa entrada depois de negociar com o cacique Raoni, que veio do Parque do Xingu para liderar os Apinagés. Nós fomos encontrar o cacique Raoni reunido com um grupo de índios no centro da aldeia. Ao todo, eles são 800 e cerca da metade veio de outras tribos para ajudar os Apinagés. Um barracão está sendo construído para abrigar parte dos visitantes e o cacique Raoni dizia o que poderia acontecer se os índios não conseguirem as terras. Eu acho que vai acontecer o problema para nós. Um mês depois, a terra indígena Apinagé foi reconhecida pelo governo. E os índios estão desnortando e por jamais se viu pelas terras do mal no Brasil. É creia caraori, cai a pica maiá É te chocar a mãe, é cretire carajá É creia caraori, cai a pica maiá É te chocar a mãe, é cretire carajá Com o fim da ditadura e o início dos debates sobre uma nova Constituição, o exemplo do Xingu foi decisivo para o avanço dos direitos indígenas. Em 87, Raoni e outros líderes foram à Brasília para marcar posição na Assembleia Constituinte. Um deles era o jovem ativista Ailton Krenak, que era coordenador da União das Nações Indígenas. O Krenak fez a defesa pública, no Congresso, da emenda que garantiu pela primeira vez um capítulo inteiro sobre direitos indígenas na Constituição. Ele discursou usando um terno branco e, enquanto falava, foi pintando o rosto com tinta preta de genipapa. Que saiba respeitar um povo que sempre viveu a refebrilha de todas as riquezas Um povo que habita carros cobertos de palha que dorme em estrelas no chão não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas. Na terra dos Krenak, em Minas Gerais, tinha funcionado um dos mais brutais reformatórios indígenas do regime militar, com prisões arbitrárias, maus-tratos e torturas. Para Ailton Krenak, o Xingu era um símbolo de que as coisas podiam ser diferentes. Apesar de no Nordeste e no Sudeste do Brasil a gente não ter mais a possibilidade de reivindicar territórios com aquela extensão, o fato de ele existir, ele se constitui num elemento de força muito grande e inspirou as lideranças indígenas no debate político, na Constituição e depois na formulação das regulações que tinha que ter para que a Constituição fosse cumprida. As campanhas que não se cessaram desde lá para a demarcação das terras indígenas, elas se inspiram grandemente no fato de existir o Parque Indígena de Xingu. Ele é como se nós estivéssemos dizendo não pode ser menor do que isso. É claro que a realidade regional do Sudeste e do Nordeste limitam essa ambição, mas elas também dialogam com essa possibilidade. Então, eu acho que o Parque tem um papel fundamental a inspirar a luta de ressurgimento dos povos indígenas no Nordeste e no Sudeste como conjuntos de populações que reivindicam o território. A própria compreensão que os povos indígenas de Xingu têm de território, ela inspira também outros povos a pensar o uso de seus territórios. Não são áreas para pregação, são territórios para conservação. o Parque Indígena de Xingu. Ele é inspirado na ideia da conservação e ele inspira a luta indígena no sentido da conservação, da biodiversidade e na convivência da diversidade de povos quanto do mesmo território. Ele é um imenso repertório de experiências positivas que inspira as lideranças indígenas até hoje. Nas últimas décadas, a Constituição garantiu mais demarcações e mais direitos para os indígenas. Ainda há muito por fazer, mas houve avanços. Só que, hoje, muitas conquistas estão ameaçadas. E uma das razões é o retorno da mentalidade militar ao poder, como diz o Rubens Valente. Os militares são como transatlânticos. Para mudar o curso, demora muito. São instituições centenárias. Essas pessoas todas que estão aí no governo, muitas delas trabalharam na ditadura. Por exemplo, o general Heleno trabalhava com o Silvio Frota, que era a direita pior que havia. Tanto que o Silvio Frota entra em conflito com o Geisel. O Geisel tem que tomar uma medida para garantir a abertura democrática, tem que brigar com o Silvio Frota, cujo funcionário era o general Augusto Heleno, atual chefe da inteligência do Palácio do Planal. Então, essas ideias militares, ao longo do tempo, passam de geração em geração. O que eles dizem hoje, você encontra ecos exatos no passado. Os militares são condicionados a processos longos de maturação, de conhecimento e de decisão. É como uma doutrina, realmente. Qual é a doutrina militar para a Amazônia e para os indígenas? Ele tentou aplicar tudo isso na ditadura. Os militares tentaram aplicar essas doutrinas. Estão tentando de novo. Quando chegam em um governo, que eu chamo hoje, governo Bolsonaro, de um governo civil-militar, tem a oportunidade de executar essa política, eles vão executar. Porque foi assim que eles aprenderam. Falando com alguns generais, você fica pasmo. O senhor acredita mesmo nisso ainda hoje? É sim, é assim. Há uma propaganda contra o Brasil internacionalista. Há ONGs que querem criar clãs indígenas, que querem criar claves. Um exemplo dessas obsessões militares foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2019. A visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Para se defender das críticas mundiais pela devastação da Amazônia, ele atacou um antigo adversário da ditadura. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. No dia seguinte, em visita ao Congresso, Raoni respondeu. O Bolsonaro falou que eu não sou uma liderança. E ele que não é uma liderança tem que sair. Outra herança da ditadura que sobreviveu na democracia foi a hidrelétrica de Belo Monte, que fica fora do parque, perto de Altamira, no Pará. É uma versão modificada do projeto de Cararaó, um complexo de usinas que o regime militar queria erguer no Rio Xingu nos anos 70. Os líderes indígenas tiveram um papel importante para barrar Cararaó na época. Em 89, participaram de um grande protesto em Altamira. Foi lá que Raoni conheceu o cantor Sting, que levou o cacique numa turnê mundial para denunciar os abusos no Xingu. Oi, meu nome é Sting, e eu estou no Rio de Janeiro. E este é o Raoni, o cacique Chieftain, e o JP. Sting, eu apresento o cacique Raoni, desde que está no Rio de Janeiro. O que está acontecendo com o seu povo lá no mato? Olha, aconteceu, meu povo tem doença, estão queimados mato, muito fumaça, então acabaram bicho também, rio também. É por isso que eu estou muito preocupado com o meu povo que acaba, o mato agora acaba. É por isso que eu pedi para você, para você ajudar, conseguir o dinheiro para demarcar a terra para não acontecer mais problemas. Esse é o meu pensamento. Belo Monte foi inaugurado em 2016 no governo Dilma Rousseff, e hoje ameaça a própria sobrevivência do Rio Xingu. A Raoni continua a protestar contra a usina, em defesa da terra e dos povos indígenas. Para Ailton Krenak, a liderança do Raoni continua a ser decisiva. Quando o chefe Raoni, no Ecutílio, começou a fazer as primeiras viagens internacionais dele, lá atrás, nas campanhas que ele fez entre o Sting, e foi até o Japão, foi os primeiros encontros dele com o Papa, que não cessaram mais, com autoridades europeias, e articulando isso com o Movimento Ecológico Internacional, a voz mais profética sobre isso é a do chefe Raoni, que agora está, mais uma vez, denunciando a destruição da vida no planeta, dizendo para os brancos, eu não estou falando só por mim ou pelo meu povo, eu estou falando pela terra. Vocês estão todos com o mesmo problema. Nós todos vamos adoecer. E foi uma palavra muito forte porque coincide com essa pandemia, onde todos foram adoecer. Então, nós estamos vivendo uma experiência que vem desde um sonho indigenista, de instituir um grande território onde esses povos poderiam viver indefinidamente, mas com a espada do progresso já instalada. Eu acho que os indigenistas da época, dos anos 50, tinham uma antevisão desse progresso, indo para todo lado e em toda direção. E o parque, ele é um estigma dessa complexidade toda que nós estamos vivendo agora. Ele é um cruzamento de todas essas visões de conservação, de uso dos recursos, de um consumo desenfreado, de um grave questionamento sobre para onde nós estamos indo. Viva o índio do Xingu 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 No próximo episódio de Xingu, Terra Marcada, os desafios e as esperanças da nova geração de líderes xinguanos. Depois, me interessei mais o que era isso, o que era a luta. E comecei a me aproximar mais do trabalho do meu pai, do meu avô Rauninho. passei a entender qual que é o sentido da vida e por que eles lutavam por aquilo. Mesmo que tenha desânimo, mesmo que o povo fala contra, a gente tem que estar firme, porque se a gente não luta, nossa geração acaba. Xingu, Terra Marcada é uma produção da Rádio Batuta, do Instituto Moreira Salles. Concepção, roteiro e apresentação, Guilherme Freitas. Edição e pesquisa, Luísa Silvestrini. Coordenação, Luís Fernando Viana. Correspondente no Xingu, Kamikiaki Sede e Takuman Kouikuru. Mixagem e finalização, Cláudio Antônio. Gravação, Felipe de Castro. Identidade visual, Wachamani Meinako. Distribuição, Mário Tavares. A trilha sonora é de músicas do disco A Dança dos Sopros, Aerofones Kouikuru do Alto Xingu, gravada em 2006, com produção de Carlos Fausto e coordenação musical de Jacalu Kouikuru. As propagandas da ditadura sobre a Amazônia, que a gente reproduziu aqui, são do filme Transamazônica, O Caminho do Homem, de 1971, e de uma reportagem da Agência Nacional, de 1964. As duas foram cedidas pelo Arquivo Nacional. A entrevista do Orlando Vilas Boas foi feita pelo jornalista Amaral Neto, em 1968, no Parque Indígena do Xingu, e está no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. O trecho do documentário Índios, Memória de uma CPI, foi cedido pelo cineasta Irmão Pena. As reportagens sobre os protestos do Caia a Pó são do acervo Conteúdo Globo. Para saber mais sobre o podcast, você pode visitar nossa página na Rádio Batuta, radiobatuta.com.br. E para conhecer os acervos do Instituto Morena Salles, acesse ims.com.br. E para fikir, queаз radia da Agência Nacional, Obrigado.